Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como fazer a limpeza de cabeçote em prevenção de páginas de teste na HP Offjet Pro 8100. Então você que tem com o modelinho instalado e o bulking, esse aqui, ele está com reservatório de 500ml, então você vai ter que verificar aí no seu reservatório, se você não deixou com tinta no lado que não pode ter tinta. Então nesse modelo aqui, essa partezinha de trás aqui pequenininha, que é o respiro de ar, o máximo de tinta que pode ficar é um dedo, um centímetro mais ou menos. Então dependendo do reservatório, você vai verificar aí para não deixar tinta. Esse é o modelinho normal tanque, que é a parte de trás sem tinta. Então é assim que tem que ficar o seu reservatório, senão ela vai dar problema na impressão. Lembrando de sempre deixar o reservatório ao lado da impressora, nunca em cima e nem abaixo, sempre ao lado e fixo em cima da mesa, assim, né? Não deixar ele suspenso, senão ele pode cair e danificá-lo. Se você tem a travinha de mangueira, deixa ela aberta. Então vai verificar se não tem ar das mangueiras, né? Porque isso é um dos problemas que podem dar falha na impressão. E com a impressora ligada, você vai segurar o botão de desligar, ela vai apagar a tela, vai apertar uma vez essa flechinha aqui que tem essa página e duas vezes o X. Uma, duas. E solta o botão de desligar. Agora ela vai fazer o procedimento, ela vai fazer alguns barulhos, né? Que está fazendo limpeza de cabeçota, como esse aí. E ela vai parar de fazer os barulhos e vai estabilizar essa lâmpada. Você pode fazer mais umas duas, três vezes esse procedimento, que ela vai fazer circular a tinta no cabeçota tendo impressão. Você aguarda fazer todo o procedimento e depois vai fazer os testes de impressão. E quando ela parar o procedimento, você vem aqui para imprimir as páginas de teste, você segura o botão de desligar e uma vez o botão X. Coloca a folha aqui na impressora, né? Folha branca, sulfite. E aguarda ela fazer a impressão. Ela vai sair de duas páginas nesse teste. E ela vai dizer aqui informações da impressora, a total de páginas impressas, a informação dos cartuchos. E nessa outra página, ela imprime a verificação dos jatos. Como se fosse na Epson, né? Aqui ela joga também os jatos. Então esse aqui é o tamanho do cabeçote dessa impressora. E está tudo ok. Aqui está funcionando certinho com tinta corante. Se você quiser fazer configuração de rede ou áreas, você tem as configurações que fica apertando esse botão. Ou desligar e apertar o botãozinho ali. E tem mais uma informação que você pode fazer. Vamos aguardar ela imprimir essa outra página. Aqui é um pequeno teste que ela faz, né? Imprimindo alguns gráficos, texto, letras pequenas. Esse aqui é o teste que ela faz ali da própria impressora, né? Então aqui está feito os testes tudo pela máquina. Está 100% funcionando. E vou mostrar agora no computador. Você que tem o Windows 7, você pode vir aqui em Iniciar. Pode pesquisar o modelo aqui, né? No caso aqui é 8100. Se você não tiver com o driver completo instalado, não vai ter essa opção. Você vai fazer a atualização do software. Entra no site da HP lá e baixa o software completo. E tem aqui, ó. Fazer manutenção da sua impressora. Clica em cima. E tem o mesmo procedimento que a gente fez no painel da impressora. Tem aqui alguns, ó. Página de diagnóstico de qualidade da impressora, da impressão. E limpar os cabeçotes, né? E aqui você pode fazer um alinhamento do cabeçote, né? Esse procedimento ela faz quando se liga a primeira vez. Não precisa estar fazendo ele direto, aí. Não tem necessidade. E aqui tem algumas outras informações, né? Que ela dá outros tipos de relatórios. E outro ponto importante é a proteção de cartucho. Você sempre tem que deixar desativado, ó. E daí você dá um salvar. Isso faz que fique sempre funcionando o cartucho, né? Porque não tem chip full pra esses modelos. Nem necessita, né? O cartucho original funciona muito bem. E aqui tá tudo feito. Tá tudo certinho. Tá o procedimento aí. Você pode mandar agora os testes. E se não funcionar assim esse procedimento, é porque tem alguma coisa de errado. Então você verifica novamente os reservatórios, a tinta, o jeito da instalação, se tá tudo certinho. E lembrando, né? Sempre tem que utilizar a tinta correta em cada máquina. Não é a tinta universal. Tem tinta pra série 8000, que no caso é essa 8100, 8600. Que aí no caso é a série Pro, né? Que nós oferecemos em nossa loja virtual. E tem tinta pra Epson, pra Brother, todos esses modelos. Então, aqui tá tudo certinho. Funcionando. Lembrando sempre de trabalhar com as tampas fechadas aqui, né? Se precisar fazer um cortezinho ali. Eu recomendo fazer assim pra ficar 100% funcional. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida ou interesse em adquirir algum produto, entre em contato conosco. Nós somos assistência técnica. Acesse nossa loja virtual. É www.sulink.com.br Acesse nosso site 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 www.sulink.com.br